Música E este ano, nesse meio de maio, a gente vem com tudo. A gente começou a abertura da campanha Maio Amarelo em São Luís e agora em São João dos Pátios a gente iniciou esse movimento grandioso que é do Maio Amarelo, movimento esse que é nacional, realizado por todos os órgãos de trânsito, toda a sociedade privada, o albincheiro público. Todos nós podemos realizar esse movimento que é o Maio Amarelo, que este ano vem com um tempo bastante atrativo, que é a paz no trânsito começa por você. Ontem a gente realizou três campanhas, três palestras em três escolas municipais. Hoje a gente estamos aqui em uma ação conjunta com a Polícia Militar, com a nossa coordenadora do PSL, a doutora Tawani, realizando essa blitz educativa, trazendo esse grande movimento do Maio Amarelo, trazendo dicas de segurança para o trânsito. E durante esse mês inteiro, no mês de maio, a gente vai estar recorrendo todas as escolas do município, trazendo essa questão de educação para o trânsito, trazendo mais essa segurança, essas orientações e no final do mês de maio a gente vai fazer um encerramento bastante grandioso. Teremos sortear vários capacetes, habilitação, a gente quer ministrar um curso de direção defensiva, principalmente para os motáxicos, para os condutores que estiveram no evento. Em seguida a gente vai ter toda uma premiação. E de já quero convidar a todos. Me chamo Tawani, estou como coordenadora do programa Saúde na Escola, da Secretaria Municipal de Saúde. E hoje estamos aqui, nessa campanha do Maio Amarelo, para conscientizar as pessoas sobre as consequências de não respeitar as leis de trânsito, como acidentes, e até mesmo podendo levar ao óbito. Então, use capacete, se for dirigir, não beba. E crianças menores de 10 anos sempre andam no banco de trás do carro e nos assentos apropriados. Gostaria de externar aqui o prazer que eu tenho de fazer essa parceria com os órgãos de trânsito, até porque eu trabalho especificamente nisso. E chamo a atenção, sobretudo, a questão dos motoqueiros. 72% dos acidentes são com motos. 52% das mortes são de acidentes causados por motos. Então, esse momento é um momento para refletir e trabalhar para que isso acabe, isso diminua. Então, existem as dicas para os motoqueiros, sobretudo o consumo de álcool. E a Polícia Militar está sempre à disposição para essas parcerias e também estará fiscalizando. Agradeço aqui a participação dessa trans e estamos à disposição sempre.